Salário para o professor contrato, salário para o professor contrato, não é assim, não é governo anterior, se rende decisão ou se comissão de função público? Eu não processo, eu não processo comissão de função público, ativele a lágrima, ativele a lágrima, ativele a lágrima processo de apagamento, e desde agora, comissão, atrasar a decisão, atrasar a decisão para apagar o pagamento. Para ir apagar o pagamento? Eu não sei, 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 mas eu não sei. Quero que é? Like, como é? Subscribe e não é mais beleza, então.